Camila Rodrigues chegando agora no Balanço Geral, ela está no setor Gravelo, em Aparecida de Goiânia, para trazer a história de ladrões que pularam um muro para furtar o carro de um idoso. Camila, conta pra gente aí. Exatamente, Aloares, nós tivemos acesso a esse circuito interno de segurança, né, o que essas imagens foram gravadas aqui pelas câmeras e mostram esses três indivíduos pulando aqui a grade dessa loja, que é uma distribuidora, na verdade, de pisos aqui no setor Gravelo, em Aparecida de Goiânia. Fabrício, que é neto, né, desse senhor que acabou perdendo esse carro, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais essa situação, mas antes de falar com ele, vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar ali para a gente, ao fundo, onde está aqueles pallets, né, colocados um em cima do outro, porque foi por lá que eles entraram, Aloares, e aí tem cerca elétrica, vocês conseguem ver aí a cerca, mas ela não está funcionando, então eles aproveitaram disso para poder pular aqui essa grade, entrar nessa loja, né, nessa distribuidora e furtar o carro. Uma ação durante a madrugada, Fabrício, e eles, o que a gente percebe nas imagens é que eles trouxeram uma ferramenta, ou seja, a intenção era justamente furtar o veículo que estava aqui. Boa tarde. Exatamente, boa tarde. Pois é, aproveitaram aí da madrugada que meu irmão estava dormindo, né, descansando, já trouxeram uma ferramenta, uma espécie de alabanca, para poder arrombar o portão, entraram num carro em um prazo de uns 20 minutos durante a madrugada para estar levando o carro do meu avô, né. Coisa bem rápida, nas filmagens mostram, eles saíram, pegaram a G.O. aí, né, enfim, sumiram com o carro do meu avô, né, 72 anos, né, demorou muito para conquistar o carro dele aí, e está aí agora, sem o veículo devido a, né, esses marginais aí que invadiram a loja durante a madrugada. E aí, Aloares, as imagens mostram, né, que eles entraram a 1h15 da manhã de hoje, eles pularam aqui, eles conseguiram ligar esse carro e aí eles arrombaram o portão para sair com o carro. Exatamente, exatamente, trouxeram a ferramenta, arrombaram o portão, né, e saíram aí tranquilamente. Obrigada, Fabrício, pela sua participação. E aí, Aloares, eu estou aqui com o dono do carro, que é o seu Licurgo, é isso mesmo o seu nome, né? É isso mesmo. E aí, era o carrinho dele poder andar, poder se locomover pela cidade, ele é vigia aqui do estabelecimento, e ele estava dormindo numa casa que fica aqui, bem pertinho aqui da loja, e aí ele costuma colocar o carro aqui todos os dias, é um costume, né? E agora o senhor ficou sem o carro, como é que está essa história, como é que o senhor está? Isso aqui, Aloares, é emoção de um senhor que lutou a vida inteira, conquistou esse carrinho, não tem seguro, né, seu Licurgo? É um Gol G2, né, a condição que ele tinha, ele conseguia com esse carrinho ir para a igreja, comprar suas coisinhas, e esses três bandidos deixaram ele aqui nessa situação, porque o carro não tem seguro, e era a única coisa, era o bem que ele tinha, né, Aloares? E o senhor estava dormindo na hora? Estava, eu não ouvi nada não, a mulher também estava ouvindo, não ouviu nada também. Quando eu saí aqui seis horas da manhã, eu já não vi meu carro, rapaz, não. E aqui derrubado, derrubado. Na hora que o senhor acordou aqui e não viu o seu carro, como é que o senhor ficou? Aí eu me livre, me deu, não foi brincadeira, se eu tivesse problema no coração, acho que eu tinha morrido era na hora, porque eu gostei de pagar ele, porque a gente é pobre, não tem nada, mas foi muito ruim, foi muito ruim mesmo, sabe? Nossa Senhora, eu nunca esperava que acontecesse comigo, não. Eu coloquei ele aqui, era oito horas da noite, que eu não sou de sair pela rua de noite, entendeu? E eu saio, logo eu coloco o carro para dentro, eu já aguardo, já tranco ele, e sempre atrás eles tentaram roubar ele ali em cima. Aí eles entraram aqui essa noite, me encantou ele. O senhor usava esse carro para quê? Qual que era a atividade? Por que o carro era tão importante assim para o senhor? Não, o carro era importante para mim, para mim na casa dos meus filhos, para mim ir para a igreja, porque eu todo fim de semana vou para a igreja de Trindade. Todo fim de semana, é muito difícil fazer um fim de semana, se eu ir para a igreja, entendeu? Então, o meu carro era só para isso, não era para nada, para nada mais. Era só para mim ir para a minha região, para a igreja de um Pai Eterno, porque eu sou lá de dentro. Quanto tempo o senhor demorou para conquistar esse carro? Não, quer dizer, me pagar ele foi dois anos, me pagar ele, eu fiquei com ele só três anos. Ou seja, muita luta, muito trabalho, né? Fruto de muitos anos. Isso, foi no serviço, eu queria também dar uma loja ali para me pagar ele, que se eu fiz também dez anos só para me pagar o carro. E agora, em prazo de 20 minutos, levaram o carro do senhor? Levou. Agora, não sei como é que eu faço, não, porque eu gosto muito de ir para a igreja, sabe? Eu vou sentir muita parte dele, porque eu precisava de ir para a igreja, não sei nem o que faço. Isso aí, então, se a gente está vendo aí esse depoimento emocionado, eu vou falar que a placa é um Gol G2, placa KDB 3441, Gol G2, placa KDB 3441. Quem tiver alguma informação, passar para a nossa produção também, é um Gol cinza, né, seu liturgo? E aí, quem tiver qualquer informação, né, Laura, se passar para a polícia também, pelo 190, 192, até para o nosso telefone também, para que a gente consiga recuperar esse carro, né? Tem algumas informações aí, esse furto que aconteceu hoje, a 1h15 da manhã, que deixou esse senhor de 72 anos nesse estado aqui emocional, o carrinho que ele tinha, o único bem que ele tinha para poder transitar aí, né, Laura? Situação difícil. Tchau, tchau, tchau.